E a gente atualiza agora os números do Covid-19 no mundo. Já são quase 72 mil casos, 1.775 pessoas morreram. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde atualizou os números do boletim epidemiológico. São três casos suspeitos, dois no estado de São Paulo e um no Rio Grande do Sul. O governo anunciou que os militares que cumprem quarentena em Anápolis podem ser liberados antes do prazo caso os exames continuem negativos para o novo coronavírus. Os brasileiros repatriados e os militares que participaram da operação regresso continuam cumprindo a quarentena no hotel de trânsito na base aérea de Anápolis, em Goiás. O secretário-executivo do Ministério da Saúde afirmou ser possível a liberação dos militares que participaram da missão de resgate antes do fim do prazo de 18 dias. De acordo com o secretário, eles passaram por novos exames e a saída antecipada dependerá dos resultados. Nós vamos aguardar o resultado desses exames para poder anunciar qual vai ser a estratégia em relação a eles, se eles vão permanecer até o final ou se eles poderão sair antes da quarentena. Essa é uma questão que está sendo analisada pelo Ministério da Saúde, com o Ministério da Defesa e até quarta-feira concluído esses resultados nós vamos anunciar. No domingo, o Serviço de Assistência Religiosa da Aeronáutica promoveu uma celebração para os brasileiros em quarentena. Um capelão católico e um capelão evangélico conduziram o culto que contou ainda com a participação do arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães. E não nos deixeis cair em tentação, mas se livrai-nos do mal. O grupo em isolamento também acompanhou a apresentação do quarteto de cordas da Orquestra Filarmônica de Goiás neste domingo. E não nos deixeis cair em tentação, mas se livrai-nos do mal.